Que tal? Que tal é esta opção aqui de sapatilha Spilk Ura preto e vermelho? Se você por qualquer motivo que seja, você gosta dessas cores, está aqui cara. Não é uma opção muito fácil de encontrar no mercado, mas aqui você tem em uma sapatilha. Esses modelos da Ura, tanto mountain bike quanto speed, eles tem um material aqui sintético no qual ela é construída aqui no seu cabedal, que é muito interessante porque ele é muito fácil de você limpar. É um material que não encalacra aquela sujeira nojenta que fica depois de muita lama, depois de muita estrada percorrida por este meu Brasil. Então, é um material que é fácil de limpar e isso é extremamente importante para você que usa sapatilha diariamente para os seus treinos, para os seus pedais, para a sua diversão e para a sua competição. O fechamento dela através de dois velcros, ela é compatível tanto com tacos padrão look quanto com tacos shimano spd sl e mesmo se você utiliza um pedal de mountain bike. Nesses dois oinho aqui, onde é feita a furação para os tacos dos pedais de mountain bike. Uma sapatilha extremamente leve, uma sapatilha bastante agradável de você calçar. Ela pesa em torno de 330 e poucos gramas cada pé. bastante rígida, construída em fibra de vidro esticolado. Então, vai durar, você vai ter um material de excelente qualidade por um preço acessível, o que é super importante nos dias de hoje. Tá bom? Sapatilha Spilk na cor preto com vermelho URA Speed aqui. Não, já vou lá para.